Música Música Ele ta com friozinho pra tu Música Olha, eu te atremei Me põe a mão nele se vc veio Ai, ai, ai Ai, ai, ai Parece um gato, ó Ixi, é mesmo Cadê as vaquinhas que você falou? Tá com fronteira Que fruto! O Bruce, dá um jeito aqui na Jurema.